Não faz bem para o Brasil, Lula preso, afirma Marcos Valério, operador do Mensalão do PT, em entrevista à Folha de São Paulo. O publicitário, que cumpre pena de 37 anos e 5 meses em Sete Lagoas, Minas Gerais, diz que, apesar dos erros que cometeu, Lula é um transformador. E não é mais careca, né, Vera Magalhães? Não é mais careca, operava o Mensalão e agora opera a cadeia, ele dá ali as regras, comanda uma cooperativa que decide o funcionamento do cárcere. E veja só, virou cientista político depois de preso, Tiago. O Marcos Valério vir pontificar sobre o que faz ou não bem ao Brasil, realmente é um show de cinismo que a gente não precisa logo no café da manhã, né. Eu li essa reportagem, dei algumas risadas quando ele diz lá que o Lula foi um transformador, que poderia ter feito as coisas mais devagar e ele, como operador do Mensalão, ajudou a que as coisas fossem feitas de uma maneira errada, que poderiam ter sido feitas do jeito certo e ele se arrepende, etc, etc, etc.